Então eu hoje vou estar a fazer um tutorial porque muita gente me pediu como é que se joga a final, como é que se consegue jogar Among Us. Tenho aqui, liguei aqui a minha xbox e vou agora jogar. Vou escolher aqui. O meu perfil. Isto é o que aparece inicialmente. Começava a aparecer isto. Pronto. Depois escolho-se aqui Online. Depois eu recomendo aqui pôr Norte América porque sim. E depois fazemos Find Game. E por exemplo aqui no Skelde eu vou dar aqui um refresh e vou entrar aqui neste. Com azar que isto não está fácil. Então pode ser aqui neste. Tirando aqui. Tirando o mira. Entrar aqui. Cá está. Já começou o jogo. Por isso é que tanta gente me pediu. Porque isto realmente não é fácil. E agora... Atenção. Estão a ver? Não é realmente nada fácil. Cá tentamos um destes aqui mais para baixo. Este aqui por exemplo. Pronto. Estou aqui. Só espero que isto comece. Estou aqui à espera. Estou aqui à espera. Enfim. Isto agora é só esperar no fundo. Isto agora no fundo é só esperar e pronto. Se cá tentamos outro... É o que eu digo... Espera... É o que eu digo, isto não é fácil. Por isso é que eu estou a fazer este vídeo, porque não é fácil realmente. Percebo terem-me perguntado por isso. Vamos aqui para este. Pronto, agora está a começar, pronto. É que a gente espera... Cá está. E agora é jogar. Podemos vir aqui... Ah... Pronto... Aqui e tal... Vamos para aqui... E... Ai... Pronto... Espero que... Estreiais um monte de merda... Vamos lá... Foda-se meu... Obrigado.